Ateliê na TV Tudo bem, Ivi? Tudo bem, Fernanda? Bom dia. Tudo jóia, bom dia. Muito obrigada pela recepção. Que peça linda, né? Fernanda, parabéns. Obrigada, muito obrigada. Fácil de fazer, né? Porque a própria Ivi estava me comentando. Doutor, o pessoal não imagina que a gente pode utilizar o sintético em máquina de costura doméstica. Você costurava tecido, o Fernando já foi direto para o sintético ou ajudou essa mistura de materiais? Eu comecei com os tecidos e com máquina doméstica e fui entrando no mundo dos sintéticos graças ao personal arte, a Ivi. E incrementando, a gente vai ali colocando o sintético na máquina doméstica tranquilamente. Muito fácil, muito tranquilo. E assim a maioria dos professores, né, Ivi? Começa com o tecido e é uma mistura, né? O próprio sintético, né? Eu gosto muito de falar porque as meninas do tecido, elas têm muito receio de costurar o sintético na máquina doméstica, né? Por isso até que tem máquinas industriais, tem mais equipamentos, mas se você tem uma máquina doméstica em casa, você consegue fazer uma bolsa como essa, com um material de ótima qualidade, durabilidade, não tem nem como precisar, né? É que você pode limpar, que tem diferenciais do tecido, mas você pode casar com o tecido tranquilamente. É uma mistura maravilhosa. Depois a gente vai mostrar com calma as inúmeras peças que a Fernanda Lohane trouxe aqui para deixar o nosso cenário ainda mais colorido. Vamos começar a nossa aula e aos poucos, Ivi vai me contando o que vai acontecer a partir de amanhã lá em São Caetano. Eu, inclusive, estarei lá presente para conferir, daqui a pouco ela conta para a gente quem estará lá com ela. Vamos começar, Fernanda? Fica bom. Bora lá, vamos começar, ó. Já com essas belezuras aqui, para o pessoal conhecer linha de material sintético estampado, eu trouxe aqui dois recortes para a gente poder trabalhar com a parte externa da peça. Aproveita que o primeiro está aí e mostra para a gente na parte de trás do sintético como é que é, porque o pessoal tem dúvida, né? Isso daqui é um diferencial gigante, doutor, justamente porque o material sintético, ele vem com esse fundo, a gente chama de fundo, e ele substitui, no caso, quando a gente trabalha com o tecidinho, a gente põe a manta, põe o manta R1, manta R2, que é o estruturador. Então, com o sintético, a gente já elimina essa etapa. E ganha tempo, né? Isso, ganha em material, em tempo, com certeza, e a qualidade também, né? Então, esses dois aqui têm esse fundo que a gente chama em fundo de malha, são dois materiais sintéticos de 0,8 de espessura, estampadinhos. Então, esses dois recortes, as medidas que eu coloquei aqui, dá para ver direitinho, né? Sim. Então, a gente vai trabalhar com um recorte para a parte superior, coloquei um mais estampadinho e um com poazinho para a parte inferior. Nesse aqui da parte inferior, eu vou fazer um recortezinho de quadrado nas dois cantinhos inferiores, que a gente vai fazer o canto chanfrado, caixinha de leite também conhecida, né? A técnica. Então, eu fiz a marcação de 5 centímetros por 5 centímetros, e aí a gente vai recortar, vai retirar esses dois quadradinhos dos cantinhos inferiores. E aqui nesse... E aí o pessoal tem dúvida, desculpa, te cortei? Se é com tesoura comum mesmo, né, Ivi? Tesoura, tranquilamente. O pessoal tem dúvida, né? Tranquilamente, com a tesourinha comum, ou se quiser trabalhar com estilete, com cortador circular também, que o pessoal do tecido já está acostumado, pode trabalhar... Ele é rígido, mas tranquilo, né? É macio, super macio. Muito maleável, bem maleável, tranquilo. Perfeito. Tá? E aí aqui nessa parte superior, a gente vai fazer uma técnica um pouquinho diferente, que a gente chama de técnica do virado. É como se fossem barrinhas. No tecido a gente vira e passa ferro. No sintético, não. No sintético a gente utiliza a fitinha dupla face, ou então a colinha de contato, pra facilitar. Então aqui nessas duas extremidades, tanto na inferior como na superior, eu fiz essa marcação com 1,5 centímetro de distância. E a gente vai colocar a fitinha dupla face, aqui perto dessa marcação. Deixa eu pegar aqui a tesoura. Ah, ela vai segurar até você costurar em cima dela. Isso, exatamente. E aí retira o papelzinho protetor e faz essa dobra. Tá vendo? Como se fosse mesmo a barrinha que a gente faz no tecido. Outra coisa que é bem interessante também de trabalhar junto com o material sintético, é o martelinho. Não vou martelar aqui pra não fazer barulho no estúdio, mas seria o correto a gente vir aqui e dar uma martelada pra deixar bem vincadinho, pra dar esse reforço com a dobrinha. Outro detalhe importante, aqui nessas duas extremidades, a gente vai deixar mais ou menos um dedinho sem fazer essa dobra. Ok? Perfeito. Então essa é a primeira etapa pra parte externa da peça. Então, tem umas diferenças, né, Doutan? A cola é uma cola específica pro sintético, que a gente chama de cola de contato, mas tem aí diversas marcas no mercado. Você pode usar o recurso da dupla face também, que auxilia muito pra passar a costura, né? Perfeito. Então, assim, pra você conseguir esse resultado, você tem que usar algumas técnicas específicas. Os materiais certos pra isso, perfeito. Mas nada que a gente não quer. Nada que a artesã já não tenha como recurso. Exatamente. Aí, ó, importante, na hora de fazer a junção entre os dois recortes, eu vou juntar essa extremidade superior do corte, que vai ficar na parte de baixo da bolsa, com essa dobra que eu fiz na parte inferior do materialzinho estampado. desse jeitinho. E aí, a gente passa a costura pra emendar. Isso porque você quis fazer esse charme. Se fosse uma estampa só, seria mais fácil ainda. Isso, senão seria um recorte só. Exatamente, seria só um recorte. Na hora de fazer essa junção, também usei a colinha dupla face, essa fita dupla face, pra fazer essa junção, posicionei e passei a costura. Ô, Toninho, dá pra mostrar bem de perto? Tem até a linha da costura. Então, na verdade... Isso, eu até coloquei aqui uma cor diferente, pra deixar bem saliente. Olha que imagem linda. Então, a fita é só pra segurar até você fazer essa costura. Isso mesmo. Perfeito, perfeito. Tá? E aí, essas costuras, outra coisa muito importante, é o ponto um pouquinho mais largo sempre. A gente tá acostumado com tecido, trabalhar com ponto dois, três. No sintético, trabalha de três e meio pra cima. Tá? Pra não ter nenhum problema. E aí, vem com o corte de alça pronta. Vamos posicionar a alça com onze centímetros e meio da extremidade pra dentro e da parte superior pra baixo, um centímetro e meio. Pra posicionar a alça, também essas pontinhas, a mesma coisa. Usei sempre a colinha ou de dupla face ou a de contato, a fita de contato. Pra segurar. Tá? Fernanda Lohane fez umas oito bolsas pelas minhas contas. Ah, eu fiz. Vou vender bolsa depois. Até porque é rapidinho, né? Tem que ser, né? Tudo adiantado. Vamos repetir, então, duas vezes essa parte externa. Junta o lado direito com o lado... Olha que estampa maravilhosa essa aqui também, hein? Notando. Floral. O pessoal não acredita que é sintético, né? O pessoal pensa que é tecido quando olha de tão linda que é a cor. Conclusão. Junta, então, direito com direito aqui das duas... das dois recortes externos e passei a costura aqui nas extremidades laterais e na extremidade inferior. O pessoal tá acostumado já com a tal da caixinha de leite, né? Deixou o caixinha de leite, né? De cinco, né, caixinha? Isso, cinco centímetros. Posiciona aqui bem bonitinho os materiais, costura com costura, coloca o clips. Vou até colocar aqui um clips pra poder simular. Enquanto isso, coloca o nosso The Instagram do Ateliê pra gente saber da onde o pessoal tá acompanhando no Brasil inteiro e se tiver qualquer pergunta, né, pra Fernanda Lohane a respeito desse material que já já vou mostrar as estampas que a Ivi tem na Personal Art, né, como trabalhar com ela. Ou se quiser mandar um beijo pra Fernanda Lohane que já é uma digital influência. O negócio aqui é chique, viu? E conte da onde estão assistindo porque muita gente ainda não conhece por incrível que pareça, Ivi, esse material que é o material sintético. Então, só repetindo pro pessoal, é um material plastificado que ele não precisa de manta. Ele já vem estruturado. Na verdade, o nome que a gente usaria é couro sintético. Quando o pessoal aproxima a câmera, você vê que ele é muito similar ao couro. Só que o couro é derivado de origem animal. Então, esse é um material sintético por isso. Ele não é tecido porque a base é em PVC, é um plástico, né, e o fundo dele normalmente em malha, espanta, tem vários substratos que dão essa estrutura pro material. Facilita um pouco nesse momento, né. Mas é sempre bom fazer um acabamento com o forro bonito, também no sintético, porque se você fizer um porta-maquiagem, por exemplo, você pode facilmente passar uma buchinha com sabão neutro e limpar, né. A gente tá vendo as estampas, né, as inúmeras estampas que a Personal Art tem. Tá aí o QR Code, né, onde direto com o QR Code vai pro site da Personal Art. A Personal Art tem alguns endereços, um em São Paulo, em São Caetano, na verdade, e outro em Indaiatuba, né. Isso mesmo. Mas pela internet, a Ibe falou que atende todo o Brasil, né. Isso, e pode chamar o nosso SAC também, porque como tem muitas meninas que não conhecem o produto, estão começando agora no sintético, já são muito, são feras no tecido, normalmente, mas querem conhecer o produto, pode chamar o nosso SAC, o nosso suporte, que a gente tá pra esclarecer todas as dúvidas, né, os parceiros também. Hoje a gente tem uma rede de parceiros com muito conteúdo que vai auxiliar as meninas a darem esse pacinho. São os professores, né. Exatamente, exatamente. E a Ibe também tá abrindo, né, essa possibilidade de de repente você ser um revendedor, um distribuidor da Personal Art na sua cidade, né. Então você, olha as estampas, que lindas, né, são estampas exclusivas, onde vocês encontram todos os detalhes no site personalarte.com.br. É legal você visitar o site, não só pra conhecer as estampas, mas quem quiser comprar, enfim, lá tem uma excelente variedade, o pessoal tá apaixonado por utilizar o sintético, né. E o legal é que a Ibe vai fazer o nosso primeiro evento desse ano de 2022, a gente não vê a hora, tem gente que vai dormir lá em São Caetano hoje já. Conta pra gente, eu vou passar o endereço que a partir de amanhã, né, o pessoal vai poder ir pessoalmente fazer a aula com os professores demonstrativas, né, mas a gente vai poder tá perto deles com máscara e tudo, né. Essa é a emoção de retomar um evento, né, Doutor? A gente tá preparando tudo com muito carinho, com muito cuidado, é o personal de portas abertas, os meus parceiros, né, já estava todo mundo preparado pra Mega, mas agora a gente vai guardar um pouquinho lá dessa ansiedade pra outubro, né, mas eles estarão em aulas presenciais, além disso, o evento também vai ser transmitido online através das nossas redes sociais. Então, só pra colocar o endereço, que é a Avenida... Doutor Augusto de Toledo. Augusto de Toledo, tá aí o endereço pra vocês, ó, em vermelhinho, número 530 em São Caetano. Aí, ao longo de todos os dias, eu não sei se nós temos as datas, Bel, e os professores que estarão lá pessoalmente na personal. Então, amanhã mesmo, ó, começa com o Rafael, não é isso? Isso, o Rafa Bernardes, amanhã tem a Agnes, Márcia Satico, a gente vai ter aula todos os dias, às 11, às 14 e às 16. E é só chegar lá? É só chegar. Não paga pra entrar nem nada, né? Evento gratuito. Uma coisa muito importante, Doutor, tem que apresentar a carteira de vacinação. Ah, ótimo, bem lembrado. Se não tiverem com a carteira de vacinação, a gente não vai permitir a entrada pra segurança de todos, tá? Ó, bem lembrado. Então, a carteira de vacinação, olha o time de professores participando desse festival, desse evento, né? O festival, um encontro, os produtos estarão à disposição, muitas clientes perguntando, a gente vai ter venda de produtos, vai ter venda de material, vai ter venda de material, venda de produtos, a loja vai estar aberta, todo o nosso estoque abastecido e, além de tudo, a gente vai ter esse momento de nos encontrarmos novamente. Isso é muito bom. A gente vai poder ver a Lorena assim, fala, fala, mostra, quero ver se costura mesmo. Vamos, vamos, vamos costurar. Depois eu vou passar, vou deixar o The Instagram daqui a pouco, porque lá estão todas as informações pra vocês. Deixa eu aproveitar, Doutor, Luiz Sejo, deixa eu mostrar, porque às vezes as meninas ficam com medo, justamente, Fê, mostra a espessura. Ó, ela tem duas camadas de material e esse material que ela usou aqui na base, ele é um pouquinho mais grosso, ele é 1.5 milímetros e a gente vai costurar na doméstica. Eu acho isso muito importante, porque esse é o grande receio das meninas, né? Que vai numa máquina comum que você tem. Tem agulha também, tá, Doutor? Tem que ser uma agulha acima de 14, tá? Quanto mais espesso o material... Essa é 14. De 14 pra cima. Mas ó que bonitinho que fica. Ó, vou passar uma corte mais grossa. Você chamou de tote bag, é isso? Isso, é uma tote bag. Isso, essa bolsa aqui, mais compridinha, ela chama tote bag. Tá. Olha lá, ó, costura tranquilinho. Costura bonita. A linha também, Doutor, na máquina doméstica, a gente recomenda usar a linha de nylon 60, que é essa do cone amarelo, e na bobina, a linha comum, que a artesã está acostumada... Uma linha mais forte. Isso, e na bobina, põe uma linha de bordado, põe uma linha comum, e deixa a... Perfeito, perfeito. Porque essa linha é mais resistente, a de nylon, né? Ótimo. E ela fica aparente também, é muito legal, né? Fica bonita, a costura é bonita, né? Vamos lá? E aí, para finalizar o forro do tempo, eu estou aqui com o corte de forrinho, fiz o mesmo recorte aqui na parte inferior dos cantinhos chanfrados, isso daqui a gente vai utilizar como um acabamento, um colarinho, que eu também fiz no material sintético, fiz aquelas mesmas dobras, e aí a gente junta, passa a costurinha, vamos repetir também duas vezes o forrinho, olha lá, deixa eu mostrar isso aqui para ver como fica aqui bem bonitinho, tá vendo? E aí, junta frente com frente, a oitava bolsa, né? A oitava peça. E aí, juntou frente com frente, fechou as laterais, parte inferior, e depois o cantinho chanfrado, a mesma coisa vai ser feita com a parte externa, desvirou a parte externa, olha lá que bacana, que isso daqui a gente não vai precisar deixar nenhuma abertura para desvirar, já vamos deixar ela prontinha. Peças menores, uso secador, ajuda a virar, né? Porque amolece, porque é um plástico, então você amolece, ajuda a desvirar, e até para não ficar marcado também, deixar ela bem bonita. Olha, é o que há de custo, na verdade, custo-benefício no artesanato, o sintético, ele é perfeito, ganha tempo, material barato, e com estampas lindíssimas. Vestiu, avesso com avesso, ajeitou as extremidades, depois é só passar a costura em toda a volta, e a peça fica lindona, prontinha. Como é que é, como é que é? Oh! Isso que ela quis incrementar com a parte de baixo, que é esse marronzão, né? Foi lindo, uma peça masculina também, é difícil para as crianças, para os meninos, né? Tem umas coisas, tem assim, a gente tem toda a parte de estampas exclusivas, mas tem todo o material para a confecção da bolsa, a gente tem na personal, ferragens, a parte das alças, as linhas, todos esses materiais que a Fernanda trouxe aqui, vocês encontram lá na Personal Art, né? Vamos colocar de novo o site da Personal Art, lembrando que amanhã começa o evento! Muito legal, né? Que a Ibe teve essa iniciativa de fazer com que vocês possam estar perto dos professores, muita gente, já claro, com a segunda, com a terceira vacina, isso é importante, que nos dá segurança de poder sair, sempre com os devidos cuidados, com as preocupações que todos nós temos, isso é comum, mas eu tenho certeza que a Ibe vai estar lá tendo esse cuidado, né? E as aulas também, doutor, a gente tem uma limitação na sala, né? De 50 alunas, então, por professor, então a gente vai ter um controle de senhas, de acesso, justamente para evitar qualquer aglomeração e preservar a saúde e o cuidado com todo mundo e com a equipe também. Isso é muito importante. As informações estão todas lá no Instagram, coloca o Instagram da Personal Art e quero que todo mundo aproveite para prestigiar e seguir a Ibe e a Personal Art lá no The Instagram, até porque a Fernanda e muitos professores vivem fazendo lives lá, né? Isso. Trazendo aprendizado gratuitamente para vocês. Esse é o propósito, né? De trazer esse conteúdo gratuito e de incentivar aí o empreendedorismo e essa mulherada a ousar. A Ibe está fazendo a mulherada se sentir empreendedora. O The Instagram, vocês, mulheres de todo o Brasil, é Personal Underline Art, até porque lá o que não falta é arte, viu? Personal Underline Art e lá estão todas as informações do evento que começa amanhã na sexta-feira e amanhã eu estarei lá na parte da tarde e gostaria muito que se vocês pudessem prestigiar o evento na Avenida Doutor Augusto de Toledo, número 530 em São Caetano. Geisa já está lá, né, Geisa? Amanhã a gente se encontra, viu? Geisa e todos aí do ABC. Turma de São Paulo pode ir pertinho também. É pertinho, é fácil de chegar. Obrigado, viu? Vamos colocar o The Instagram da Fernanda também? É o Lohane Atelier. Lohane Atelier, coloco o The Instagram da Fernanda também aí. Essas peças você vende lá, Fernanda? Dá tempo de vender ou é mais os projetos mesmo? É só os projetos, isso. Não dá tempo, né? Não dá, não dá conta. Tem que auxiliar as alunas. E o que é a mulherada enquanto estão vendo o seu The Instagram? O que estão pedindo para você mais? Maternidade? Como é que é? Feed Toys? Como é que é o nome desse aqui? É o Pop It. Pop It. Pop It. Pop It. Pop It. As crianças cada um tem o nome, né? Esse aí é do lado. Isso. A sua filha já pediu para você, Toninho. Muito obrigado. A sua filha dele já pediu. Está em alta, né? A criançada adora. Nesse Cé, bolsinha, não sai de moda, né? Obrigado a Fernanda Lohane. Obrigado também a Ive. Ateliê na TV.